Caros gerentes e colaboradores do Armazém Paraíba, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, primeiramente para dizer que hoje, dia 1º de abril, retornei para casa após 10 dias em tratamento do coronavírus. Me sinto muito bem e de tão bem eu gostaria de compartilhar esse momento para que a gente possa, acima de tudo, passar para vocês e para cada um dos colaboradores que fazem o Armazém Paraíba momento de entusiasmo, momento de ânimo, momento que certamente serão de vitórias à frente. Logo mais, nós estaremos juntamente outra vez atendendo a todos os nossos clientes. Fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Aquilo que diferenciou sempre o Paraíba na sua história. Então, acreditem, sejam corajosos, entusiasmados, guerreiros. Nós vamos vencer e vamos poder contar essa bela história nos anos que se seguirão. Então, a cada um de vocês, o meu forte abraço. Anime a equipe de vocês, pois vamos ter muitas razões para comemorar nos dias que se seguirão. Um forte abraço a cada um de vocês e vamos à frente, pessoal!